Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes, para as nossas previsões mensais e vamos agora falar com o signo de Aries, Sol, Lua ou Ascendente em Aries para o mês de Março de 2020. Então, Aries, mês de Março é um mês importante, né? Dia 20 o Sol entra aí no signo de vocês, começando o novo ano astrológico, e começando o novo ciclo de vocês, né? E por falar nisso, eu vou trazer também aí a tiragem do ano novo astrológico e em Março eu vou começar também a trazer uma tiragem para todos os signos mensais, somente para o amor. Vamos destrinchar o amor, tá? Vem aí essa novidade para vocês que me acompanham aqui no canal. Então é isso, gente. Vamos ver a mensagem aí dos oráculos para meus arianos, Sol, Lua ou Ascendente. Esse mês eu vou usar esse tarô maravilhoso, essas cartas hermosas, é esse deck. De Eugolia, tarô deck. Então são cartas grandes, olha só que lindo aqui, borda dourada. Gente, estou em love com esse tarô aqui. Aris, vou pedir aqui uma mensagem do mês para vocês. Vamos ver aqui. Uma frase aí do mês para vocês. Ah. Quando me amei de verdade, passei a derramar os meus sentimentos nos meus diários. Esses parceiros adoráveis falam a minha língua e não precisam de tradução. Então, ó, é um momento legal aí para você fazer um diário, né? Um diário dos seus sonhos, dos seus sentimentos. É um mês bom para você escrever. Escrever. Então, tente começar essa prática se você ainda não tem. É o caderno da gratidão. É um caderno onde você vai pôr os seus sentimentos, né? Isso é uma terapia muito legal, viu, pessoal? Eu amo, eu escrevo bastante. Eu indico sim para vocês, tá? Vamos lá? Arias. Me conecto para trazer a mensagem para o signo de Arias. Sol, lua ou ascendente para o mês de março. Qual é a energia para meus arianos? Quais os conselhos? Quais as orientações? Para Arias. Uau! Energia caiu ali. Uau, lindo. Uau! Então, meus amores, a carta que caiu aqui para vocês como energia do mês. Temos nada mais, nada menos que o maravilhoso arcano maior, o mundo. Uau! O mundo fala de conclusões, né? O mundo traz aí a regência de Saturno, que traz para vocês a segurança, a disciplina necessária. Então, é um momento de muita harmonia entre o espírito, o corpo, a mente, o seu emocional. Cumprimento de um karma, né? Então, o ano do sol vai ser um ano aí de resgate, muitos resgates kármicos, tá? E para vocês aqui em março vem, né? O cumprimento de um karma, o fechamento de um ciclo. Vai ser um mês de conclusões, tá? De vocês concluírem coisas. E esse arcano, ele fala de sorte, ele traz a satisfação, ele traz o equilíbrio, ele traz a alegria, ele traz o reconhecimento. Pode falar de mudanças, tá? Mudanças de casa, cidade, mudança para o exterior. Ou mesmo aí você desejando ou planejando, né? Uma mudança para o exterior. Mudança de casa. Ela fala muito de casa nova também, tá? Então, é uma carta que fala de recompensas que chegam, né? De bênçãos que chegam aí para vocês. E a vida se movimentando. Aqui a gente tem um círculo, é como se fosse uma espiral de peixes, né? E peixes é o arquétipo da abundância e da prosperidade, tá? Então, um mês de movimentações positivas e bem favoráveis para vocês. Qual o desafio? Desafio temos aqui o Pagem de Paus. Então, o desafio de vocês é o seguinte. Pagem de Paus, ele traz uma energia um pouco imatura, ansiosa, né? É muita pressa, é muita impulsividade, tá? Aqui, a energia do mês, né? Com a regência de Saturno nessa carta, ele pede tenha disciplina, tenha paciência, tenha sabedoria, se preserve, né? Então, controle a sua ansiedade. Controle aí a pressa. Controle aí a imaturidade. Porque você pode colocar as coisas a perder, né? Eu sei que para Ares é difícil isso, o desafio não é fácil, mas é possível, tá? É possível, ok? Espiritualidade temos aqui. Oi, Erofante. A carta do Papa, olha. Então, o Papa, ele é como se fosse aí um mestre, né? Um mestre espiritual. A sacerdotisa, o Papa, o Eremita, são cartas de... O Mago também, são cartas aí de mestres espirituais, tá? O Arcano Maior, o Papa na espiritualidade, ele pede que você tenha estabilidade, saiba esperar, tenha regras na sua vida, chaves espirituais serão entregues para você, tanto para você fechar algo, como para você abrir portas aí na sua vida. Então, tenha comprometimento, tenha comprometimento com a sua vida, com o seu trabalho, com os seus estudos, com a espiritualidade, né? Com tudo aquilo que diz respeito à sua vida, tá? E é um mês de organizar a vida, né? O Papa, ele pede organização. Organize, organize documentos, tá? Organize o seu mental, ordene os seus pensamentos, organize os seus sentimentos, ok? Aqui pode ser até pessoas de touro. E o Papa também, ele fala dessa busca, desse aprendizado espiritual, né? Muitos de vocês podem ter aí esse mês um guru, um mestre espiritual, ou mesmo a própria espiritualidade, né? Se conectando com vocês aí e te ensinando, fortalecendo e ensinando vocês, tá? Os primeiros dez dias, ô, que tchutchuco. Tem amor, gente. Olha aqui o dois de copas, ó. Dois de copas é a cartinha do amor, da fusão. Olha isso. A fusão, o entrelaçamento, né? A união. Então, é o bom encontro, é o amor que chega, é a alegria, é você brindar a vida, é você comemorar o amor, é você celebrar o amor, né? E muito aí o amor. Então, eu sinto, gente, uma fusão mesmo. Meio do mês, temos aqui o nove de ouros. Olha que lindo. Flores de lótus. O bambi aqui, né? O viadinho. Nove de ouros é a carta do luxo. É a carta da prosperidade. É a carta dos prazeres. É a carta da alegria, né? É um momento aqui que pede também que vocês relaxem, que vocês desfrutem a vida. Que vocês desfrutem daquilo que o universo trouxe, trará pra vocês, tá? Experiências muito bonitas, experiências muito lindas. E é a carta da riqueza, né, gente? Muita energia aí de prosperidade pra vocês. Essa carta do nove de ouros também fala de viagens pro exterior. Eu acho que tem muito ariano aí que tá planejando, projetando, ou mesmo querendo se mudar pro exterior. Uh! Aí, nos últimos dez dias, vem aqui o as de paus, né? Aí, aqui, o bicho pega, gente. Porque as de paus é o fogo, né? As de paus é quando vocês vão estar liberados aqui pra poder, né, pegar. Literalmente fogo, gente. No as de paus, nós temos a força da criação. É o início, é a garra, é aquilo que você começa a ver florescer, né? Você começa a ver florescer na sua vida e algumas coisas até te surpreendem. É mais ou menos assim. Você olha e fala, uau, não é que deu certo? Não é que aconteceu? Não é que foi bom, né? Não é que o troço tá andando mesmo, não é que tá fluindo. Então, é isso. Novos caminhos, tá? Aqui, muita libido, muita paixão. Olha, pros solteiros aqui, gente, tá? O ó do borogodó, viu? Tá? Perfeito. Metas e projetos, temos aqui a carta do diabo. Então, trazendo pra vocês, realmente, finalização de ciclos, tá? Muitos de vocês vão concluir algo importante. Então, assim, é uma faculdade, é um estudo, é um projeto que se conclui. É algo que você sente que finalizou, né? Finalizou, já deu. Então, vambora começar uma coisa nova. É, vou me libertar daquilo pra começar algo novo. Vou deixar pra trás, né? Vou me preparar aí pra renascer. Então, vem energia de renascimento, energia de transformação e energia de mudanças pra vocês com muita intensidade. Muita intensidade aí, né? Naquilo que for meta, naquilo que for projeto de vida pra vocês esse mês. Vamos ver família. Família, temos aqui o 4 de copas. 4 de copas, ele traz aqui pra vocês, eu sinto que é o momento, às vezes, até onde vocês estão precisando de um colinho, sabe? Sentir o amor da família, se refugiar mais aí na sua família, né? Dar mais atenção, estar mais perto da sua família, curtir aí a sua família. Muitos estarão assim, melancólicos, mas, é, ai, eu quero meu pai, eu quero a minha mãe, eu quero meus irmãos, eu quero meus avós, eu quero meus sobrinhos, eu quero meus filhos, sabe? Eu sinto assim, então se liga na família, aproveita a família, peça colinho, busque colinho, dê colinho aí pra sua família. Não seja indiferente. É um mês que vocês também vão reavaliar muito aí, é, a relação com a família, tá? E eu acho isso bom, eu acho isso muito bom. Eu sinto assim, uma carência de, uma carência de família em áreas esse mês. Minha filha é a Ariana, né? Então eu vou dar muito colinho pra ela. Mas eu acho que ela tá com saudade do irmão dela, que mudou. Ele é taurino e é o irmãozinho mais velho, né? Ela tá com muita saudade dele. Vamos lá, amorzinho, pra quem está solteiro, ó. Temos aqui o Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros trazendo aqui pessoas de terra, touro, virgem ou capre. Muito forte pra vocês, pessoas de capre e também pessoas de touro, tá? Pode ser signo solar, lunar ou ascendente. Então eu vejo aqui, que assim, devagar se vai longe, né? O Cavaleiro de Ouros, ele é realmente assim. Passinho por passinho, eu vou longe. Com segurança, com calma, sem sair trolando o mundo. Porque a Arias é assim, minha lua é em Arias. Então a Arias quer tudo pra hoje. A Arias assim, conhece alguém hoje, se apaixona, amanhã fala, Ai, vamos morar junto, vamos casar, né? Por que não? Se é pra fazer, vamos fazer logo, né? Tá tudo tão bem. Nós estamos nessa vibe. Isso pode assustar as pessoas, essa intensidade, essa passionalidade. Então, vamos devagar, porque devagar esse mês vocês vão longe. Eu vejo reconciliação, eu vejo o começo de um ciclo, eu vejo novos amores, novos caminhos muito bons vindo aqui para vocês, tá? Mas, olha o desafio. Controla a ansiedade, tenha calma. Não apresse as coisas, tá? Cuidado com atitudes infantis, viu? Uau! Amor tá bom demais, gente. Amor pra quem está em um relacionamento. As de copas, olha. Tem união, tem amor, tem fusão, tem sexo intenso. Meu Deus, que intensidade. Uau! Muito namoro, muito romance, muita comemoração. Sabe assim, quando você quer entrar dentro do outro e ficar? É mais ou menos isso que eu sinto pra quem está em um relacionamento. É o amor que transborda. O coração vai derramar. Deu até falta de ar. Vai encher. Vai transbordar, gente. Energias de renovação boas, tá? Segura a onda, porque o bicho vai pegar pra vocês. Eita que eu gosto disso. Saúde, temos aqui o rei de espadas. Então, rei de espadas segurando aqui um ratinho, né? É o momento aí pra você cuidar daquilo que está, de repente, drenando a sua força, drenando a sua saúde, roubando a sua saúde, né? Então, são coisinhas pequenas que, às vezes, você não dá atenção, mas elas vão se potencializando. O rei de espadas está muito ligado à cabeça, à boca, aos olhos e aos ouvidos, tá? Então, do pescoço pra cima, dê atenção. Respiração, ouvidos, dentes, boca, a voz, garganta, cabeça. Dores de cabeça, enxaqueca, alguma coisa assim. É um mês pra você eliminar, tá? Eliminar aqui os problemas, viu? São coisas pequenininhas, que assim, né? Você não dá muita moral, mas você tem que prestar atenção nisso. Se cuida. Finanças, temos o quatro de espadas. Então, quatro de espadas, um sacrifício chega ao fim, um sacrifício financeiro chega ao fim. É um mês aí onde vocês vão poder descansar, né? Recuperar o fôlego. Então, é quando a gente respira, recupera aí, né? As energias financeiras. E você tem paz pra descansar, né? Então, finalmente, consegui resolver esse assunto. Finalmente, terminei de pagar essa faculdade. Terminei de pagar essa dívida. Finalmente, eu posso dormir sem me preocupar com isso. Então, energia boa. Amizades e vida social louco. Então, Arias, novos amigos, tá? É um mês aí pra você se jogar. Viver novas aventuras. E vocês nem gostam disso, né? Novas aventuras. Novos passeios. Seja feliz. Se joga na vida. Se liberte de amarras, né? Daquilo que te prende. E vai ser feliz, tá? Vai ser feliz. Vem pessoas novas aí pra você. A nível de amizades, tá? Pessoas até mais jovens, viu? Ou da sua idade, dependendo da sua idade, né? Tipo, quando um louco encontra outro louco, o que que acontece? Muita coisa. Muita coisa. E trabalho. Temos aqui a carta do 3 de Paus. Então, trabalho. Vem aqui pra vocês. Novas propostas. Novos trabalhos. Quem tá buscando recolocação é um mês bom. É um mês aí de expansão a nível de trabalho. De criação. De recompensas, né? De retornos aí daquilo que você vem trabalhando. Vem investindo. Muita comunicação. Pede que vocês tenham determinação, racionalidade, tá? Aproveitem as oportunidades que vão surgir, porque é um mês de sucesso. É um mês de crescer, expandir e um mês de sucesso. Muito sucesso aí pra vocês. A carta de corte, ó. Temos aqui o Arcano Maior, o Sol. Trazendo toda a força divina. Trazendo a iluminação, a força e a colheita, né, Arias? Adorei. Mensagem, oráculo para o amor. Mensagem, oráculo para o amor, para março. Pra quem está sozinho. Pra quem está buscando um amor. Mira que rica. Isso poderá ser único. Você já encontrou ou vai encontrar o amor que você procura. Eu ainda não falei. Devagar, vocês vão longe. Confia em mim, viu? Confia em mim, Arias. Amor para quem está em um relacionamento. Uau, casamento. Falei? Gente, muita gente vai ter essa fusão. Essa união. Vai assumir namoro. Vai querer casar. Morar junto. Ficar junto, grudado. União, né? Laços fortes aqui pra quem já está em um relacionamento. Mira isso que rica. Mensagem, oráculo para Arias. Qual a mensagem, oráculo para Arias, para março. 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 Uau. A mesma carta que saiu pra gêmeos. O fogo sagrado. Eita, mas paixão vai ser de labareda, Arias. Vou ler aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui, que eu imprimi. Traduzi e imprimi. É o fogo sagrado. Todo mundo aí no fogo de Marte. No fogo de Vênus. Cadê você, fogo? Nossa, ainda bem que é minha lua, viu, gente? Adorei essa tiragem. Achei. El fuego sagrado. Significa renascimento, paixão, fogo, criatividade, novas ideias, purificação, evocação. Limpando o caminho, abrindo espaço, magia, celebração, mudar, deixar ir, atração sexual, inflamar a sua alma, potencial ilimitado, conexão elevada, fazer forte, divindade, energia da Kundalini. Você já esteve diante de uma bela fogueira e sentiu o calor pulsante das chamas? Viu as cores dançando, tomando formas diferentes e subindo no ar sob um manto de estrelas no céu noturno? Com brasas estalando e atirando para cima, o som das chamas creptando e assobiando enquanto elas consomem e devoram. O fogo é a representação espiritual da energia da alma e do espírito. É inspiração, paixão, atração sexual e a luz interior. O fogo é, ao mesmo tempo, criativo e destrutivo por natureza. Olha a Serena chegando aqui. Cadê? O fogo é fascínio. O fogo, como elemento, não existe em um estado natural. Só pode tomar forma consumindo outro elemento. É uma energia transformadora que pode decompor uma forma em outra. Às vezes, é uma força destrutiva e incontrolável que não deve ser vista como negativa. Em muitos casos, os incêndios florestais, na verdade, ajudam a afastar árvores antigas para permitir que uma nova vida exploda e floresça. Vida que de outra forma não seria capaz. Portanto, prolongando a vida da floresta. O fogo é frequentemente um elemento incompreendido. E esta carta está evocando para você acender a sua chama agora. O fogo pode aquecer a sua casa ou incendiá-la. O elemento fogo está aqui para aumentar a paixão, aumentar a motivação e a sua própria escuridão. Levante-se da dor do passado, seja purificado e voe alto. Assim como a representação desta carta está interligada com a carta da morte, permita que partes antigas de você se queimem para que você possa ter o seu próprio renascimento bonito. Levante-se e seja poderoso como a bela fênix. A inspiração desta carta veio como base em uma clareira de fogueira que eu fiz em minha casa em uma noite onde peguei coisas que não me serviam mais e as joguei na chama. Os chifres de Mose e Deer nas chamas são simbólicos do derramamento dos velhos paradigmas e do renascimento de muitos sob novos céus noturnos por vir. Talvez seja a hora de você sair de casa para dar espaço a coisas novas que irão inflamar a sua alma, a sua criatividade e a sua sensualidade. No momento, você será consumido por este fogo. Adorei! Então é isso, meus amores. Um beijo grande no coração de todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Gratidão.